Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando. Eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani. Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Apita o árbitro, ele toca na bola. Só começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa. E que eles entrem ligados a fim de jogo. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Tem espaço, dá para descer. GOOOOOOOL! Humberto, placar do jogo, no comecinho. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eu confirmo o placar 1 a 0. A bola saiu. Tiro de meta marcado. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Avança com opção por ali. Atenção boa. Bola enfiada. Que defesa. Escanteio cobrado na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Boa enfiada de bola. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance. Ele evita o perigo. Metro a metro. Do ataque. Passe. Vai embora Caio. Era a chance de ampliar o placar. E o legal, Vilani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar. Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão pro outro lado. Pronto. Atenção, bateu. Espetacular, pega o goleiro. Bateu, veio o escanteio na área. Pressão, recupera a bola no ataque. Rouba limpo dentro da área. Tem campo, vai conduzindo. É agora, pro gol. Por pouco no travessão, ela pega. E desta vez ele pega. Depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno, mas ele foi bem demais. E salvou o time. Mostrou reflexo. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Por cima, a bola é boa. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. É escanteio. Pode vir, bola na área. Bateu curto por ali mesmo. Bola cruzada. Tem gente. Agora são dois de vantagem. E tá aí o replay na tela. Escanteio batido curto, seguido de bola alçada na área. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Segue com a bola no ataque. Falta. O ataque era bom. Ele chegou pesado. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Sobe a placa. Mais dois minutos. Para o gol. Espetacular. Na ponte ele defende. Cobra. Atenção na área. Vem o cruzamento. Vem o cruzamento. Ele domina, mas está sob pressão. Está aí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Caio, Caio. Que bela atuação dele até aqui. Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente. Já marcou um, mas está saindo barato para o goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Desce para o ataque. Ganha campo. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Tira a bola da linha. Escanteio. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Olha só a batida. Dividida na bola. Descem. Ganham o campo. Atenção. Bateu. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Que bola enfiada. Vem o corte da defesa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto. Vilani. Dava de olho. Corta o passe em profundidade. Trocando passes de pé em pé, construindo a jogada. Vai pra fora do gol. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Tá arriscado, hein? A bola passou perto demais. Toque errado entrega para a zaga. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Sobra campo pra ele jogar. Gol! Tá virando chocolate. São três de vantagem. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Vai pintando o goleado. Três a zero. Mandou para o gol. Olha só a defesa dele. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Bate curto. Quero ver. Não entra. Era pra ampliar o placar. Ah! Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Recuou. Defesa tranquila na cara do gol. Caio, que isso? É bem ruim quando você perde um gol desses de tão perto assim, Vilani. Mas acontece. Segue conduzindo no ataque. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Pode sair o contra-ataque. Olha só. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Tem espaço de sobra pelo lado. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Aplausos. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Derrota dura. Placar elástico. Muitos erros defensivos. Um jogo para esquecer, Guga. Não era o dia deles. Caio, Caio. Manda ele para o fantástico, Caio. Vilani, eu gostei do que vi hoje. E não falta motivo para sair de campo feliz. Vitória e gol marcado. Bela apresentação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.